Mano, o que aconteceu foi o seguinte Estava reunido com meus amigos, normal, como todo sábado à noite E você tá lá naquele momento, você não tá nem preparado pra soltar aquele Aí você se vira na cadeira O que acontece é que você solta aquele lindo gás Que não é bom cheirar Você viu que ele virou mãe? Quando acontece isso, você não sabe o que fazer A reação tonológica vai olhar pra você, que você soltou sem querer Aí você tenta disfarçar aquele gás se mexendo na cadeira Só que a reação das pessoas é muito mais engraçada Porque as pessoas perceberam que saiu Então não tem pra onde correr, entendeu? Ei, mano, que foi peito, mano? Pelo amor de Deus, tá podido Foi tudo, foi? Certo, doido, mas respeitar as meninas, mano Não, é o barulho da cadeira Você faz assim, ó Aí você vira e dá aquele barulho da cadeira Não peguei, não Você é doido, né? Leva na boa lupa Isso é uma promoção da Fanta E é nóis Valeu Espero que vocês dão um like